Fala, meu povo de luz! Hoje vou falar um pouco sobre o povo cigano e como cultuar essa energia milenar em sua casa. Fique comigo e vamos lá! Então vamos lá! Hoje vamos aprender a montar o nosso altar. O primeiro passo para você ter seu altar na sua casa é você se identificar com essa energia milenar do povo cigano. Você tem que ser médium ou não, simpatizante pelo menos, que goste e conheça um pouco desse povo, da energia desse povo. E você vai buscar o quê na sua casa? Um canto aonde você vai consagrar, onde você vai colocar uma mesinha ou uma prateleira para você estar colocando a magia desse povo com você. Então o que você precisa? Precisa de um local, exceto banheiro e quarto para quem é casado. Quem não é casado pode até colocar no quarto, mas quem é casado não, certo? Porque o altar é sagrado. Então você tem que ter um canto que seja sagrado, aonde você vai dedicar toda a sua fé, aonde você vai colocar as suas frutas, as suas oferendas, aonde você vai ter aquele momento mágico que você vai estar se conectando com essa grande energia, certo? Então o que você precisa quando você encontrar o seu cantinho sagrado? Você precisa ter os quatro elementos com você. Quais são os quatro elementos? O elemento água, que representa as onginas, a água representa as nossas emoções. O elemento terra, que representa o nosso corpo, os duendes e os gnomos. O elemento ar, que representa as fadas, que é o nosso pensamento. E o elemento fogo, a nossa salamandra, que representa o nosso espírito. Então esses quatro elementos tem que ter no seu altar. É o principal dentro de um altar, porque ele vai fazer a conexão sua junto da sua espiritualidade cigana, tá? Para quem é médio e trabalha como cigano, pode começar muito no seu altar pelos elementos. E aí você vai colocar no seu altar uma imagem de Santa Sara, tá? É obrigatório ter? Não é obrigatório ter. Mas se você está começando, coloque. Depois, se a sua entidade cigana começar a pedir outros deuses, né? Dependendo dos caminhos que o cigano veio, ele passou por alguns lugares, aprendeu algumas ritualísticas e saudou alguns deuses, né? Eu trabalho com o seu Juanito e ele não tem muita afinidade com a magia de Santa Sara. A gente tem Santa Sara na casa, a gente cultua Santa Sara na casa, ele também. Mas na vida dele terrena, ele não carregava a imagem de Sara. Então, aí a gente tira, né? Ele tinha muito a ligação com os astros, com o sol, com a lua, com outros tipos de deuses. Dependendo da época que o cigano viveu na Terra. Para quem não sabe, os ciganos que incorporam, que têm as suas manifestações em seus médios, já viveram a sua vida terrena. Então, já tiveram a sua cultura, alguns vieram da Índia, outros do Egito. E naquela época era normal o povo ser pagão e carregar deuses antigos, né? Como o Rá, o Deus do Sol, né? Quem veio da Índia, os deuses da Índia como Ganesha e outros deuses assim vão, tá? Então, a gente vai ter dentro do culto, hoje, dentro da religião, a imagem de Santa Sara. Porque para alguns ciganos ela é muito importante. E dentro da casa cigana ela é importante. Porque ela é a nossa grande padroeira, é a nossa grande mãe, tá? Então, você coloca a imagem de Sara. Depois eu vou estar ensinando a vocês como imantar a imagem de Sara. E como estar imantando a imagem dos ciganos de vocês, tá bom? E quando eu colocar a imagem de Sara no altar, vocês vão saudar a sinta Sara, né? Sempre reverenciar. Como que vocês vão ter os quatro elementos junto desse altar, né? Que eu falei dos quatro elementos, mas não passei para vocês ainda. O que vocês têm que ter, os objetos que vocês têm que ter para relembrar esses elementos e vocês estarem ativando essa energia no altar. O principal com o elemento água é uma taça de água. Você vai colocar uma taça de água, que pode ser uma água mineral, uma água de cachoeira. Que você vai representar um elemento água, um incensário, tá? Ou um barulho dos ventos, aqueles sininhos que a gente bota pendurado. Se der para pendurar perto do altar, maravilha. Uma pena de pássaro para você estar representando o elemento ar, tá? Eu preciso estar sempre acendendo o meu altar? É bom você estar sempre energizando o seu altar. Está sempre colocando o incenso da sua preferência, da sua intuição. Use muito a sua intuição. Isso é muito importante para o nosso povo, tá? Para a nossa conexão. Porque aí a sua espiritualidade, o seu cigano, vai estar passando para você o que ele gosta, como que ele gosta, o que ele prefere, qual a essência, o cheiro que ele gosta. Tá bom? E aí você vai colocar o incensário. Para representar o fogo, é muito bom você ter um castiçal. Você pode colocar uma vela muito bonita para enfeitar. Não é necessário estar acendendo sempre, porque os ciganos já têm muita luz. Eles são iluminados, tá? Então, se você quer, ah, eu vou fazer uma magia, vou fazer um pedido, eu vou acender uma vela amarela, eu vou acender uma vela verde pedindo saúde. Depois eu também vou estar passando isso para vocês sobre as cores das velas e a magia do povo cigano. E vocês vão colocar lá a vela, tá? O castiçal. Vocês podem também ter uma lamparina para representar o elemento fogo, onde vocês vão estar saudando essa lamandra e estar trazendo essa força das chamas do fogo, né? Que o cigano gosta muito do elemento fogo, tá? E o elemento terra, você vai estar colocando o quê? Os cristais no seu altar. E aí você vai estar energizando os seus cristais, lava bem os cristais, tá? Coloque numa baciazinha de vidro com água, com sal grosso ou sal fino, tá? E aí vocês colocam os cristais lá dentro. Sempre estudem sobre as pedras, porque tem pedra que você não coloca na água para limpar e nem inedizar, tá? E você pode colocar diretamente numa planta, no pé de uma árvore, na terra, em contato com a terra, você já consegue limpar também o seu cristal, tá bom? E aí você vai colocar os seus cristais no altar, da sua preferência, arrumando o seu jeitinho, tá? E aí você vai começar a reverenciar e pedir suas intuições. Esses são os principais elementos que temos que ter no nosso altar, tá? Depois, com o tempo, com o desenvolvimento espiritual dentro da casa espírita que você segue, da tenda, da tisara, você vai ter, né, as informações passadas pela sua cigana, pelos sentidos que você vai ter, você vai ter sensibilidade, vai sentir a energia, se ela é uma cigana do Egito, se ela é uma cigana espanhola, qual são os caminhos dela, se ela é indiana? E aí você vai ter necessidade de ter itens que estão ligados à energia da sua cigana. Pai Ricardo, eu posso ter um casal de cigana? Eu não incorporo cigano nenhum, eu gostaria de comprar duas imagens, eu posso ter na minha casa? Pode, tá? Você pode estar colocando na sua casa um cigano e uma cigana juntos, tá? Mas reparem bem sempre as energias, tá? Por quê? Porque tem cigano que é da estrada, e aí você vai perguntar assim, mas todo cigano é da estrada? Todo cigano é da estrada, porque o cigano, ele é nômade, então ele vem caminhando, só que eles acampavam e ficavam com suas famílias. Mas tem cigano que não, por exemplo. Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu altar separado, esse é o altar da minha casa, que fica dentro do meu lar, tá? E eu vou mostrar o meu altar que fica na porta da minha casa. Porque o meu cigano, ele viveu no acampamento com a sua família, e chegou um tempo da sua vida que ele não quis mais, e ele foi embora, largou todo mundo pra trás e foi viver a vida sozinho. Então, quando eu comecei a cultuar ele, ele não gostava de estar junto do altar, com todos os ciganos. Ele gostava de um canto só pra ele, né? E que a imagem dele estivesse sempre no meio e só. Não tinha imagem de santo, não tinha nada, você vê. E ele não gostava de ser cultuado dentro de casa, não conseguia colocar a energia dele dentro de casa, só conseguia botar sempre na porta, do lado de fora da casa. E aí, com o tempo de tanto trabalho, né? Hoje eu sou sacerdote de casa de umbanda, eu sou dirigente da tenda cigana, e eu fui descobrir, né, que ele era um cigano andarilho, que andou sozinho, que teve toda uma história, todo um enredo. Então, ali no altar dele tem tudo que ele gosta. Então, aí é o que eu estou dizendo a vocês. Você tem que deixar a nitidade falar, tá? Porque você pode colocar um chale, você pode colocar um lenço bonito, forrar o altar, entendeu? Arrumar os elementos, botar a Santa Sara, ir sempre conversando com a Santa Sara, sempre fazendo a oração de Santa Sara, pedindo ao povo cigano pra iluminar a sua casa, pra trazer coisas boas pra sua vida. Isso é muito bom, tá? Sempre vibrando, pensa nas coisas positivas, tá bom? E aí você depois, com o tempo, você vai se apaixonar por uma imagem, você vai comprar e vai colocar. É o que eu disse do casal cigano. Você tem vontade de colocar um casal? Coloca. Se você quer colocar só uma cigana, você pode colocar. Você pode comprar a imagem de gesso, de resina, ou até uma imagem de uma boneca, né, vestida de cigana, de porcelana. Então, assim, vem do seu gostar, do seu querer, o que você quer, o que você sente. Isso que você tem que deixar falar vai em alto, tá bom? E aí você vai limpar sempre o seu altar, o que? Na lua minguante. Por quê? A lua minguante é a lua de banimento. Então eu vou banir todas as energias negativas que possam estar ali no meu altar. E aí eu vou limpar o meu altar. Limpei meu altar. Ricardo, eu posso colocar uma fruta? Umas flores? Não. Por quê? Porque estamos na lua minguante. Quando a lua sair da minguante, que ela for pra crescente, né, pra nova, pra crescente, você pode colocar ali uma fruta. Na lua cheia, você pode acender em velas. Em cedo, você pode acender sempre, tá? Vela também. Só lembra das cores que você vai acender das luas, porque o povo cigano trabalha muito com a magia da lua. Tá? Eu tô falando de limpar o altar na lua minguante, porque o meu cigano só limpa na lua minguante. Inclusive, é a lua dele. Ele gosta dessa lua, da lua do banimento, de tirar o negativo. Então, a gente limpa o altar na lua minguante, tá? E você vai limpar o altar com o quê? Com a água normal, um paninho, limpa o altar, limpa as imagens, tá? Depois eu vou ensinar uns bans que vocês podem estar lavando as imagens, pra quem tem boneca e cigana, os perfumes que vocês podem estar colocando. Mas lembra sempre de vocês deixarem a intuição falar. A entidade de vocês passar as informações pra vocês. Porque isso é uma coisa divina. Espiritualidade é uma coisa divina. E vem de cima pra baixo. Não é de baixo pra cima. O telefone não toca de lá, daqui pra lá. Toca de lá pra cá. Então, a gente tem que escutar e sentir mais a nossa espiritualidade. E se conectar. Eu tô ensinando um altar simples a vocês, que vocês podem estar colocando na casa de vocês. E deixando a espiritualidade falar o que elas têm pra falar. Porque cada um tem um cigano, uma energia, né? E essa energia, ela tem que mostrar pra vocês o que ela quer. E tudo tem o seu tempo. Às vezes o médium fica muito ansioso, quer fazer tudo de uma vez só e acaba se atrapalhando. Então, faça as coisas com calma, entendeu? Com paciência, com fé no que você tá fazendo. E bote no seu cantinho. E vai trabalhando ali. E deixa o seu cigano ou a sua cigana falar com você. Tá bom? Isso eu tô dizendo porque eu já conheci, já passei por muitas casas espíritas, porque eu conheci muitos ciganos, né? Passei, conheci, fui em algumas festas. E sempre reparei que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu gosto. Uns tocam paneira, outros tocam castanhola, outros dançam mais com punhal, outros são sérios, não gostam de dançar, só gostam de falar. Outros são mais dançarinos. e assim você vai vendo, né? Você vai vendo vários tipos de ciganos iluminados que trazem muita luz pra todos nós aqui no mundo terreno. Tá bom? Então você pode colocar fruta no seu altar, você pode colocar vários itens bonitos, como castiçais, como carrocinha, carroça, né? Essas carroças de cigano com cavalo. Vocês podem estar colocando os elementais, como um duendezinho, uma fada. Você pode colocar, porque o povo cigano trabalha muito com essa magia. Você pode estar comprando um baralho, você pode comprar uma adaga, um punhal, uma espada, para o seu gosto. E você vai colocar lá. Lembra que tudo que você colocar no seu altar, você sempre tem que imantar. Você vai passar pelo elemento água, pelo elemento fogo, elemento terra, vai passando assim na vela, vai chamando pela sua entidade. se você tem, se você não tem, você passa ali e diz, eu estou imantando, que essa fada, que esse punhal, que essa adaga, possa cortar todos os males, porque a adaga, ela serve para cortar os males, ela serve para abrir portal, ela serve para proteger, tá? A sua casa de energia negativa. Então, tem vários fundamentos que você pode estar fazendo junto de uma espada, de uma adaga, de um punhal. Tá bom? E o baralho, você pode, se você tem, se você se identifica com um oráculo, você pode estar colocando uma bola de cristal, você pode estar colocando um baralho aberto, você pode estar fazendo a magia com as cartas, que eu tenho o costume de fazer, todo dia eu tiro uma carta, vejo o que tem que falar para mim, aquela carta, coloco no meu altar. Tá? Então, você pode estar fazendo esse trabalho com as cartas, você pode estar colocando uma taça de vinho, nunca coloque a bebida para Santa Sara, a única bebida que você vai colocar para Santa Sara é sempre uma água mineral, de rosas de branca, rosas de chá, ou da sua preferência, quero botar vermelha, coloca, quer botar amarela, coloca, mas se for referência a Sara, na minha casa, eu referenciei o Sara, sempre com uma rosa branca, com uma rosa de chá, tá? Já os ciganos, eu gosto de colocar flores do campo, gosto de colocar para o meu cigano, a rosa vermelha, o girassol, que são dois tipos de flores que ele ama, tá? E você pode estar colocando, ah, eu quero comprar um pandeiro, vou colocar no meu altar, pode colocar o pandeiro também, certo? Vou mostrar para vocês aqui o meu altar que fica na minha casa. Esse é o meu altar que fica na porta da minha casa, é ali que eu cultuo o seu Juanito, é ali que eu coloco as minhas oferendas, é ali que eu estou sempre mudando, né? Que o cigano gosta muito disso, de você trocar, se você bota uma imagem de um lado, bota um do lado esquerdo e do direito, troca, bota o outro para o esquerdo, o outro para o direito, sempre movimento, o cigano gosta de movimento, tá? Porque o cigano é um povo nômade, então eles gostam que as coisas estejam sempre se modificando e vocês vão sempre iluminando o altar de você. Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e em breve trarei para vocês novos vídeos ensinando a imantar a imagem cigana, a lavar a imagem de Santa Sara e consagrá-la. Lembrando, né? Que imagem é apenas de Jesus, mas se você não consagrar, não tem a magia. Então, fique comigo e vamos aprender a cultuar esse povo milenar, a cultuar essas grandes energias que vêm no mundo para nos trazer luz e caminhos abertos sempre. Salve o povo cigano, optia, e que Santa Sara, que todos os espíritos de luz ilumine a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.